Música Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas depois de uma reunião entre a Prefeitura e a concessionária Amazonas Energia realizada ontem parte da energia já foi religada nos prédios públicos lá de Presidente Figueiredo Os órgãos que tiveram a energia cortada voltaram às atividades normais Após a reativação da energia estabelecida o disjuntor aqui estava com problema mas graças a Deus já está tudo normal já Representantes da Amazonas Energia estiveram reunidos com representantes da Prefeitura que devem fazer uma proposta de negociação da dívida ainda esta semana A gente precisava, não podia deixar os órgãos públicos desassistidos com a energia cortada aí nós solicitamos com ele, ele atendeu o nosso clamor Com a dívida de 11 milhões ativa, o prefeito interino de Presidente Figueiredo esteve reunido com os vereadores aqui na Câmara Municipal para pedir autorização para que fosse feita a negociação junto à concessionária de energia Votação do orçamento para a última sessão para que tenha tempo hábil do prefeito em exercício, Jonas negociar com a empresa de energia para que a gente volte a ter esse serviço fornecido pela empresa Uma reunião está marcada para a próxima sexta-feira em Manaus com o dono da Amazonas Energia o empresário Ossine Oliveira que adotou a prática de cortar o fornecimento de energia para prédios públicos e assim forçar as prefeituras a renegociarem suas dívidas Tá certo, eu já agradeço desde já a sua participação hoje no 6 Horas Notícias a sua audiência, a sua companhia e nós vamos mostrar agora as fotos dos nossos telespectadores a gente recebeu muitas fotos aqui na capital e também dos municípios do interior o João Paulo que está comigo todo dia lá no centro de Manaus um beijo os 3L estão comigo hoje de novo todo dia eles mandam uma fotinha diferente eu amo esses meninos lá do Novo Milênio um beijo para vocês, príncipes Amariles e João Pereira eles são de onde? não disseram baixo Fredon e Bernardo estão comigo todo dia também um beijo para vocês, viu? a Ariete também está com a gente belezinha também para você, Ariete gostei da foto, viu? Adriele também que moça bonita obrigada lá no centro da cidade também com a audiência com a gente o Ramos do Alvoada todo dia está comigo, viu? seu Ramos, muito obrigada pela companhia o Luiz Eduardo também que sorriso lindo, príncipe obrigada pela audiência a Letícia do Cacau Pereira distrito do Cacau Pereira, né? olha a Flamenguinha está aí com a gente como é o nome dela, Flavinha? como é que é o nome dela, Flávia? enfim, obrigada pela companhia um grande beijo para você eu te vejo amanhã, às 6 da manhã ao vivo até lá e aí e aí e aí Obrigado.